Muito bem, já que falamos da mobilidade, falemos de mobilidade digital. Não sei se o termo existe, mas pode-se muito bem aplicar aos nómadas digitais. São estrangeiros que, com um laptop ligado à internet, querem fazer trabalho noutra parte do mundo. E Cabo Verde é um dos países que têm recebido nómadas digitais. A Matilde Dias conversou com uma nómada digital em São Vicente. Ana Kohanska, polaca de 38 anos, é nómada digital desde 2017, quando optou pela nova modalidade de emprego que lhe permite viajar enquanto trabalha. Em 2022, passou três meses em São Vicente. Na altura, trabalhava com tecnologia informática e marketing. E agora, na segunda estadia na ilha, trabalha por conta própria, como colaboradora de uma empresa que presta serviços a nómadas digitais. O país oferece condições fantásticas, especialmente para os europeus, que querem fugir do inverno. Muitos vão para as Canárias, mas os preços subiram bastante. Tornou-se difícil encontrar alojamento. Por isso, as pessoas começaram a procurar outros destinos. Para os europeus, que têm de trabalhar no fuso horário da Europa, Cabo Verde é interessante. Pratica preços acessíveis, tem um bom clima e, pessoalmente, penso que oferece mais aventura, mais oportunidades de descoberta. No caso das Canárias, é como a Espanha, com o melhor clima. Mas isto aqui é a África e é mais interessante para mim, que gosto de música ao vivo. E aqui comecei a gostar de Kizomba. E o grupo de nómadas daqui, nós gostamos de ir aos eventos, como música ao vivo, o Ocean Race e o Carnaval. O trabalho remoto está em franco crescimento. Estima-se que existam 35 milhões de nómadas digitais no mundo, com um valor econômico global de 780 bilhões de dólares por ano. Daí o interesse dos países em atrair esta nova geração de trabalhadores. Até agora, 51 países criaram um visto específico para os nómadas. Em 2021, Cabo Verde criou um programa para nómadas digitais que divulga as vantagens de trabalhar num destino turístico, com um visto temporário de seis meses e a identificação dos espaços de co-working em várias ilhas. Apesar do apelo, Ana declara que o visto para nómadas peca pela burocracia. Penso que é muito complicado. Algumas pessoas tentaram pedir o visto para nómadas e nunca receberam uma resposta do serviço responsável. Ou então tiveram de esperar muito tempo. E pedem muitos documentos, como o registro criminal, por exemplo. Por isso, a maioria dos nómadas pede um visto de turista. Isso não acontece apenas em Cabo Verde. Para ser franca, é o caso da maioria dos países. A vantagem do trabalho remoto é a liberdade para viajar pelo mundo e conhecer novas culturas. No entanto, a solidão é o principal problema para quem faz estadias curtas em cada sítio. Não há tempo para socializar e nem conhecer a língua local. Por isso, preferem visitar países com uma comunidade de nómadas que funciona como base de apoio. Não se sabe quantos nómadas digitais se encontram em São Vicente neste momento. Cerca de 15 frequentam o co-working by Prime Consulting. Os desafios começam quando o trabalho termina. É que falta um serviço de informações, em inglês ou francês, sobre prestação de serviços de saúde, alimentação, cultura e lazer. Dizem frequentemente que aqui é um país agradável para fazer trabalho remoto, mas esta é uma declaração vaga. O que significa um país agradável para o trabalho remoto? Há 200 países no mundo que podem afirmar o mesmo. Para atrair nómadas, é preciso ter uma boa comunidade e um bom ecossistema para eles. Tudo tem de estar organizado e a informação disponível. Assim, o trabalhador pode vir para aqui, vai para o co-working e depois pode socializar. A conveniência é fundamental, porque estamos a falar de pessoas que trabalham. Não são turistas que têm tempo para procurar informações. Por isso, querem tudo organizado, para que assim que saiam do trabalho, possam sair e fazer outras coisas. Mas se têm de trabalhar ainda por cima, procurar informações e não entendem português, torna-se tudo muito complicado. Mesmo sem as condições ideais, a Ana Kohanska tenta aproveitar ao máximo a estadia em São Vicente. especialmente a cultura local, que divulga constantemente nas redes sociais.